No show da Climbo de Djar, Carlos Mink, o Ministro do Meio Ambiente, mostrou toda a sua ginga para o reggae. Ele homenageou Bob Marley e Chico Mendes e evocou a preservação do planeta. Não vamos deixar queimar a Amazônia. Mas a galera veio ao delírio quando o Mink defendeu a descriminalização da maconha. Ontem a gente meteu 3x1 na Argentina. Só que tem um outro placar que a gente está perdendo da Argentina. Os juízes da Argentina que descriminalizaram o usuário não é criminoso. E esse jogo a gente está perdendo aqui. Mas vamos virar esse jogo para acabar com o vizinha. Mais tímido, porém não menos talentoso, é o Ministro dos Esportes, Orlando Silva. Para descansar da ralação que é realizar uma Copa Mundial no Brasil, Orlando Caio Silva. Canta aí, ministro! É, pelo visto a saída do nosso queridíssimo músico e cantor e compositor Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, deixou um legado de talentos. Será o Expresso 222 que passou por Brasília? Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois no rio de120 no rio no rio